Eu vou chamar a guarda universitária. Você vai ter que me agredir. Você vai ter que me agredir. Por favor, eu tô botando pra fora. Professor, você tá indo fora, por favor. Professor, a gente está indo no quê? Fora, fora o quê? Professor, a gente está indo... Fora o quê? Você tá sabendo quem eu sou? Eu sei, senhor professor. Isso é caminho. Eu não quero vocês. Vocês são estudantes, eu não quero vocês. Vocês estão me agredindo, vocês querem me agredir? A gente não está agredindo. Vocês querem passar por cima em mim? Você vai estar agredindo. Eu tô conversando com alguns alunos, eu não quero vocês aqui. É aula. Não é uma conversa com alguns alunos. É aula. Claro que não é aula. Você é lá embaixo, vocês me pediram botar um piquete. Porque tá contando presente, eu tô vendo conteúdo na luz. Contando presente, claro que tá contando. É óbvio. Então é aula. É óbvio. O que você quer que eu faça? É aula, então, professor. O que você quer que eu faça? Você tem coragem de falar assim comigo? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Então, eu não tenho algo. Mas o senhor não pode dar aula pra ter saída. Você quer sair da minha sala? Você tá bem depredando pra ele. Caiu, professor. Eu não tenho nada a ver com a Assembleia de vocês. Nada. Absolutamente nada. Nada. Você quer sair daqui? Você é um cara que não tem sentido você conversar comigo nesses tempos. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Vamos dizer que o senhor decida entrar em greve. A gente não pode... Eu não decidi entrar em greve. Eu não tenho decisão. Não importa. Assim como na física a gente faz isso. Eu não tenho. Eu não tenho isso. Eu quero que você saia aqui. Eu quero só fazer uma pergunta pro senhor. Eu quero fazer uma pergunta hipotética pro senhor. Se o senhor entrasse em greve, a gente não tem direito a furar sua greve, porque o senhor é da aula. Assim como se a gente tá em greve, o senhor não tem o direito de furar a nossa greve. Tá bom. Isso... Você acabou de fazer contra a presença. Então é aula. Tá bom. Conta a presença. Claro que conta. Então é aula. Eu não tenho nada a presença deles. E conta... O senhor vai... Qual que é a certificidade? Eu não acho que eu faço isso de presença em sala. Eu fiz isso na vida. O senhor acabou de falar contra a presença. Estou só acreditando no que o senhor fala. Quem vem não sei. Eu conheço as pessoas. A decisão de assembleia foi de greve. Eu não pertenço a assembleia de vocês. Não tem nada a ver. Mas, por aí, quando vocês fazem greve, a gente tem que pertencer a assembleia de vocês também. Não tem que pertencer. Vocês não têm que pertencer. Vocês vão mudar a coisa. Quando vocês fazem greve ou quando você, por exemplo, o senhor... Vamos dizer que o senhor vai num congresso semana que vem. Eu não tenho greve nenhuma. Talvez vá, não. Vamos dizer que o senhor vai num congresso semana que vem e não vá dar aula. A gente não tem como não ter aula se o senhor não dar aula. O senhor não vai dar aula. O senhor vai dar aula. O senhor vai dar aula. O senhor vai achando que eu ouvi pessoas essa greve dele. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Eu tô com frio. E assim como... Eu acho que como o senhor quer esse instituto de uma forma decente, a gente também tá na mesma luta. Não. Não tá na mesma luta. Eu tô aqui há quase 50 anos. Vocês chegaram ontem. Vocês chegaram ontem. Eu vou ficar mais tempo aqui que vocês. Vocês são de passagem. Eu não. É um professor. Mas você tá errado, professor. Absolutamente. A maior parte dos professores aqui, por exemplo... Nós aqui temos que aprender física. Então é ótimo. Então vocês vão... Inclusive eu sou formado. Vocês tiram as cadeiras. Inclusive eu sou formado em física. Vocês tiram as cadeiras aqui no meio, tá? Inclusive eu sou formado em física. Então você deveria me conhecer. Eu conheço o senhor. Você deveria me conhecer. Você deveria me conhecer. E você não deveria falar desse jeito comigo. Se você é formado e me conhece, tá totalmente errado. Aí eu vou te cobrar de outra forma. Se você é formado aqui, é pior ainda. É pior ainda. É pior ainda. É pior ainda. Você trabalha no quê? Eu tô fazendo licenciatura agora também. Tá bom, ótimo. Então você vai fazer licenciatura direito. Eles estão trabalhando no mestrado. Ótimo, ótimo. Trabalha demais com quem? Com quem você trabalha? Trabalha com arqueometria e arqueologia. Então você vai embora daqui, pô. Você não tem nada que ficar aqui, pô. Eu faço licenciatura aqui. Não tem ninguém que trabalha nisso aqui nesse departamento. Agora... Tem, professor. Se você não conhece aqui... Aqui nesse departamento não tem. Mas assim, agora o que eu queria falar... É logo pra você, pô. Se você é formado, é logo. Mas eu não sou formado tanto em universidade. Que é o que o senhor já falou que a gente não vai continuar aqui. É se você, que tá conduzindo na universidade, continuar. Ótimo. Então vocês lutem bem pra melhorar o meu salário. Sabe? Eu quero que vocês saem o que é. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sou formado em física. Sabe o que? Bacharel? Bacharel. Bacharel em física. Você poderia estar fazendo esse papel aqui, né? Pode ir. Claro que não. Claro que não. Você pode fazer um papel que é um papel de um estudante, um iniciantes. Não é de uma pessoa, não é de uma pessoa formada em física. Se vem aqui um estudante iniciante, faz esse papel todo e tal, eu, tudo bem. Que eu vou fazer o quê? Certo? Agora uma pessoa formada em física. Não tem uma luta política. Não tem uma luta política. Tem uma luta política também. Eu sinto muito. Eu não quero mais conversar com você. Eu só falo... Eu só falo... Eu só falo... Vamos encerrar. Já que a gente... Então, como é que você vai prestar contas se você não trabalha? Como é que você não trabalha? Como é que você vai prestar contas se você não trabalha? E como é que você tá fazendo pesquisa se você tá fazendo greve o tempo todo? Como é que é isso? O trabalhador se faz greve aí. O patrão não paga o salário. Você sabia disso? E é direito dele. Você sabia disso? É direito coisa nenhuma. Ele vai negociar com o patrão. Ele vai negociar depois. Você que tem direito que ninguém corta a tua bolsa. Porque existe aí... A bolsa é dada sem mais. Você tem direito. Eu faço pesquisa. Um trabalhador normal não. Eu faço pesquisa. Não faz nada. Você não tá fazendo... Você tá perturbando a pesquisa. Aqui dentro você tá perturbando alguém que quer pensar um pouco em física. Mas a gente também tá pensando em física. Vocês não estão pensando em física coisa nenhuma. Vocês fizeram um piquete e pediram as aulas aí no... Vocês impediram a minha entrada na sala de aula. É isso que vocês fizeram. Eu quero entrar na minha sala de aula. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir nada. Você percebeu um indivíduo formado como você. Fazer essa onda. É o fim da picada. Certo? O fim da picada. Não interessa. Você é bacharel em física. É bacharel em física. Bacharel em física. Ele não devia estar fazendo esse papelão ali dentro. Inclusive não devia estar fazendo esse papelão comigo. Inclusive comigo. Você deve saber que eu sou. Não era pra fazer isso. Não era. Você deveria ter vergonha na cara pra não fazer isso. Você não tem. Você não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara de fazer isso. Agora o que eu vou fazer? Não te deram vergonha na cara. Olha só.